O que é o povo? Outros monstros doença No país dos tropicais Debaixo desse sofó Que saiu de são a vida Doenças são a morte Pois quem tosser contra mim Vai ter dengue E paludismo Vai viver com anemia Vai sofrer de jaquitismo Quem continua conosco Vai viver sim Sem coceira Vai poder calçar sapato Sem chulé e sem frieira Agora digam se é Muito importante ou não Proteger nossas crianças Fazendo vacinação Vacina é nada importante Pura bunda das crianças Só pra dar uma injeção Se é gotinha É uma peste Que só faz me atrapalhar Vacina protege a gente Do sarampo e alergia Hepatite E coqueluche Tétano E paralisia Já que vocês conheceram O que eles fazem Pensam Quem acham que vai vencer Saiu de Odó e Ensa Hein A prática Sorremos Des Knives Des Knives Tentas Red Há D Tentas Tentas Tento De Tentas 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 Obrigado.